Diante do Teu Altar Venho me derramar Pois eu sei que nada sou Longe do Teu amor Mesmo assim Tu me amas Mesmo assim me alcanças A minha miséria em Tua misericórdia Eu reconheço És o meu Deus Eu reconheço Só Tu és Senhor Eu reconheço És o meu Deus Minha alegria Minha paz Meu bem-querer Diante do Teu Altar Venho me derramar Pois eu sei que nada sou Longe do Teu amor Mesmo assim Tu me amas Mesmo assim me alcanças A minha miséria em Tua misericórdia Eu reconheço Eu reconheço És o meu Deus Eu reconheço Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor És meu Senhor Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço És o meu Deus Meu Deus Minha alegria Minha paz Meu bem-querer Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha paz Minha alegria Meu bem-querer Minha alegria Minha alegria Minha paz Minha alegria Minha paz Minha alegria Minha paz Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha paz Obrigado.